Como não é que é professorão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui em Vila Nova da Caia, por mais um passeio que vai para aqueles que não estão vituados. Estamos aqui perto da Marino. Podem ver aí Vila Vista. Tem ainda vista aqui junto ao mar. Hoje até estão ouvindo, ou até podem ver aí. Não sei se estão a ouvir. Não sei se estão a ouvir. Estão a ouvir. Estão a contar aqui para ver o senhor que tem canções para explorar até a Segunda Pedra e fica aí não sei quantos quilômetros. Tem uma igreja que nos brotam lá. Olha aqui essa merda. Olha aqui. Tinha a ser um... Um mundo vídeo mais. Como é que tiver aquela espulinha? Tem uma igreja em casa. Tem uma igreja que a gente só aos00 genes. Estão ahua de noia pelas e na na rural. Estão tomando noia. Tinhando embora. Tem uma igreja que deveria achar, Só que tanto motivo do enviar to enjeito, E aí, tá chegando aí. Que legal. Eu acho que passamos a ferro 1 e quase não saiu da frente de um trombone. Por que os gajos metem só a frente? Come on! Tchau. 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 Isto está apitado sozinho, ou? Pai a nossa vista. Vais a partir a estirada. Vais a partir a estirada toda. Se inscreva. Tchau. 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 3 4 5 5 5 5 5 6 7 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . Eu estou indo para trás e começa a... Você está indo no escondrão? Eu estou indo para trás É no marco Mas é que ele está todo Como? Já comprou? Esquerda cabeça Esquerda rancinha Ou usar o outro? Esquerda Esquerda cabeça Não, estava muito acostumado E as vezes a coisa é boa É uma coisa que você passa E está tudo bem Eu acho que é de dentro Você vai conseguir dinamitação Você vai ajudar para a cada pessoa Amém. Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí E vem pessoal ver, chegámos aqui ao Cinho da Pedra É tipo uma igreja Só que neste momento não está aberta por causa do vírus Chegámos aqui, olha, é a ver a mar Aqui num sítiozinho Tranquilo E logo logo deixámos as nossas Vikes presas, que é para ninguém ir dar aquele Real scam, mas é isso Chegámos aqui passado para aí meia hora Foram não sei quantos quilómetros, depois meti aí no iCRAP Para vocês verem na ediçãozinha Que é o aqui dentro dos meus vídeos E até demora bastante tempo Porque são para aí uma hora de gravação Ou assim, portanto para cortar as partes todas que vai para o vídeo E ainda demora bastante tempo Para ficar uns 20 minutos Mas é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Desde que deseja deixe aquele likezinho, subscrevam o canal para ajudar Comentem o que é que vocês acharam dos vídeos Para ver o que é que eu posso imaginar Até à próxima e fui! E aí